Manos, Manos e Minas, Manos e Minas, Manos e Minas Manos e Minas está de volta e agora o papo é o seguinte Dia 27 de março, é o dia do grafite Por um acaso caiu nesse domingão maravilhoso aqui no Bixiga Aqui é um dos lugares onde existe o evento oficial do dia do grafite Em outros lugares de São Paulo, nesse mesmo momento, estão acontecendo outras grafitagens muito loucas Mas a gente vai conferir esse evento aqui, Bixiga, a comunidade, é só chegar, é nóis Essa homenagem aí ao Valauri, né? É o quarto ano que a gente faz esse trabalho Aqui ao vivo com a comunidade, de graça, na rua É uma brincadeira que já tinha aqui, que o Tony Nogueira e o Celso de Itaí organizam já há quatro anos Que é a comemoração do dia do grafite internacional E eles fazem essa festa aí, pintam um muro e chamam grafiteiros de vários lugares da cidade De outros países, tem caras de outros países esse ano Quem já mandou na parede de ontem pra hoje aqui? Então, aqui já tiveram artistas de Atibaia Aqui, olha, artistas de Atibaia Sim Aí eu fiz aqui também alguns dances Um repertório de Vines, tem o Ed Schumann Acho que isso faz falta em São Paulo Um lance que a rua, ao invés de ser um espaço de todos, é um lugar de ninguém Então, acho que esse é um passo É um movimento super bem-vindo e benéfico pra cidade Porque é um movimento de apropriação da rua, dos espaços públicos Satisfação aqui, direto do bairro do Bixiga Dia do grafite Rapaziada renovando aí o grafite da DGT A coisa do som com a arte gráfica na rua É o mais louco que pode existir E a poesia, né? Aí buzo, fico confuso, perco o fuso, mas eu não fujo, muito menos me entrego a esse jogo sujo Pena que uma troca de olhares é pouca Parece até que não queremos o ao outro Os que chegaram antes talvez possam dizer Como é difícil conviver com você Estamos aqui com parte dos integrantes do Bixiga 70 Que vai se apresentar daqui a pouco aqui no dia do grafite no Bixiga Vai ser um ensaio aberto Algo mais celebrativo e menos pretencioso Pra celebrar esse dia do grafite Marco, o lance é o seguinte O Ed Mota fez uma coletânea com seus trabalhos E nomeou a Zamba Bem Você acha que ali o seu trabalho está bem representado? Eu fiquei muito satisfeito ali porque ele colocou algumas canções que o pessoal realmente não conhece Por exemplo, nós temos um brasileiro carioca que hoje é um dos maiores guitarristas e violonistas do mundo Chama-se Romero Lubambo Romero Lubambo A primeira vez que ele gravou foi nesse disco comigo As Faixas lá de 1981 E então o Ed Mota fez, digamos, uma compilação e pegou vários números que o pessoal não ouvia E obviamente mais antigos E eu gostei muito Mas é o seguinte agora O ano passado o Emicida lançou uma mixtape que se chama Emicídio Muita gente conhece E nessa mixtape tem um som que se chama Rua Augusta Que agora virou um videoclipe É isso aí E dentre outros lugares Rua Augusta foi gravado nas ruas da Vila Mimosa Região de prostituição no Rio de Janeiro E ninguém melhor do que o próprio Emicida Pra contar pra gente como foi esse rolê Prestou atenção? De olho no telão Vai lá A gente tá lançando um clipe chamado Rua Augusta Eu tive a ideia de fazer Rua Augusta Porque é uma música extremamente cinematográfica E eu acho que um clipe ia ilustrar isso de uma maneira melhor ainda Ele foi inteiro construído com imagens 100% reais A gente passou 4 dias morando junto com a Rosana Na Vila Mimosa lá no Rio de Janeiro E acompanhando a rotina dela É, a gente em vez de lançar um making of, a gente vai lançar um mini documentário Com parte dessas histórias que a gente acabou vivenciando lá também E uma mina lá que também era garota de programa Que não sabia que a gente tava lá Vocês tão filmando, eu não sou boba não Não é pra aparecer minha cara não Que minha mãe tá aí, viu? Eu já pedi a permissão pra dona da casa, tá? Eu já pedi a permissão pra dona da casa E quem vai filmar aqui não Ninguém tá te filmando não, meu amor É um bagulho tenso Esse foi o clima de parte das filmagens ali Fora o impacto do próprio preconceito Pô, ela sai pra fora A vizinhança entra pra dentro de casa e fecha as portas Eu gostaria que as pessoas refletissem Que elas pensassem melhor nas condições que as mulheres vivem no mundo de hoje Atualmente, mano, mais de 500 mil mulheres se prostituem Pra mim o clipe é um ensinamento, mano É uma janela que abre pras pessoas olhar um outro lado do mundo E pensar duas vezes antes de fazer uma crítica Cortando as horas com o casaco de visão No olho a cor tá combinando com o batom Essa vida não é boa pra ninguém, tá entendendo? Mas é um meio que a gente encontra de ganhar um dinheirinho mais rápido Pra poder fazer alguma coisa Pro futuro da gente, pros nossos filhos, tá entendendo? É isso aí, o intervalo é rápido Enquanto isso, Projeto Nave Acerta a partitura e solta E a gente não volta Manos e Minas Manos e Minas